MÚSICA Ele vai salvar todos os nossos jogadores e na volta eu trago os finalistas na arena. Vamos, Toninho? Viu que é bom que nós ouvimos? Então, Paulo, gente, pra mim, os melhores e maiores competidores, pela luta aqui em frente, pelas situações, circunstâncias, pra mim são os competidores vocês, brasileiros. Falei besteira, você que esteve nos Estados Unidos tantos anos, né? Ainda viaja nos Estados Unidos ou estou falando uma coisa assim? Não, eu sempre vou pra lá. Obrigado pelas palavras. Esse cara aqui, da mão do outro, aí você vai falar, nossa, que rasgação de seda. Eles se amam, não é? Esse doido aqui, ó, vem ralando a televisão faz muitos anos. Então, eu já venho no Rodei desde 80 pelejando. Isso é muito gostoso porque a gente faz o que gosta, leva o entretenimento pra você, dá razão pra você xingar a nós, elogiar a nós e passar o tempo com a gente, que é tudo isso que é o nosso trabalho, não é? O nosso objetivo final é fazer você gostar de Rodei, ter as informações e ficar dentro do curral com a gente. E aí, vamos lá. Cada um tem sua opinião, respeita a opinião de todo mundo, né? Mas a gente vê programas de debate, a gente vê outros tipos de programas. Mas eu, na minha humilde concepção, eu não vejo eu, o Rodei até hoje, mudar em praticamente nada, né? Na sua visão, que é um cara que todo mundo respeita, o que você fala tem base no que você fala, você é doutor no assunto. O que realmente precisa, a gente voltar às tradições e o principal que eu sempre defendo aqui, valorizar não só profissionais como você, mas o juiz, o portereiro, o competidor, o tropeiro, enfim, valorizar primeiramente a bandeira do Rodei brasileiro. Bom, em primeiro lugar, os shows, nós não carregamos os shows nas costas, precisa parar com isso. Nós não temos 200 Rodeis no Brasil que tem um milhão pra gastar em show. Por isso que a gente vê os mesmos artistas em todo lugar, então esquece de show, deixa eles tocar a vida deles, tem Rodei que leva eles, traz público, não adianta negar, tem Rodei que se não levar eles, não vai gente, não paga a conta. O que nós precisamos fazer é fortalecer e fazer reviver as comissões de festa. Foram elas que endossaram o Rodei. Comissão de festa é diferente. Por exemplo, se é da cidade, você buzina no seu bairro, vai lá ver, tá ficando bonito. Eles endossam. Eu não tenho nada contra nenhum campeonato, são maravilhosos, mas tem que ter a comissão. Eles são os pilares do Rodei brasileiro. E o dia que eles resolverem fazer só Rodei, é menos risco, menos público, menos dinheiro pra perder ou não, e aí vai construindo devagar, vai voltando ao que era. Você não vai no mercado comprar palha de aço, você vai comprar bombril. Então escuta tanto falar de show, que o cara chega aqui e fala, cadê o show? Vai perguntar, cadê o C, cadê eu? Então, comissão de festa é a salvação não, porque o Rodei não precisa de salvação. Pra gente voltar a ser grande, como nós fomos na década de 90, comissão de festa. Bom, galera, ele está aqui hoje prestigiando a sensacional abertura da Expo Fernandópolis. O homem que a gente tira a bota, tira o chapéu pra ele. Que não só o Brasil, o mundo do Rodei, o planeta do Rodei, elogia e parabeniza esse homem. Que hoje, se o Rodei está no alto escalão, é graças a esse homem o grande empresário, o tropeiro número um do Brasil, Paulo Emílio. Mas ele não vai falar da Expo Fernandópolis. Então, vamos conversar com ele sobre a 22ª Rio Preto Rodei, o Calderbolso. Que você sabe que é uma das festas mais esperadas, não só de Rio Preto, mas do Brasil. Com certeza, Vaquinha. É uma festa, grande trabalho aí. Termina uma, a gente já começa a trabalhar. Vocês sempre estão presentes lá com a gente, o SPT. E esse ano vai estar de novo. E, com certeza, acho que é uma festa que eu faço com muito carinho, porque é a minha cidade, né? E a gente vem, cada ano que passa, embelezando ela mais, melhorando ela mais, dando mais segurança para ela. Com certeza, esse ano, vamos tentar superar do ano passado, né? Então, Paulo, eu ia perguntar justamente isso para você. A gente vem acompanhando ano a ano, e eu não sei como, cada ano você consegue aumentar aquela festa ainda mais. Em termos de qualidade, de grau de artista. Mas eu te pergunto, uma festa que já é o que é, como aumentar ainda mais? Os melhores competidores, melhor boiása, melhores artistas, tudo! Melhores camarotes. A estrutura. Tudo, tudo. Ali você tem que deixar a decoração mais bonita, porque não tem muito o que fazer. Mudar um pouco a arena visual da arena de LED, fazer um desenho mais bonito com mais LED. Esse ano vamos fazer um negócio mais diferente lá. Mas tem que usar a criatividade para deixar ela cada ano que passa. Eu sempre falo, se você fizer uma festa igualzinha do ano passado, ela vai começar a cair. Então, as pessoas que acreditam, os patrocinadores que acreditam, eles têm que ter desejo de ver a marca deles no evento. Então, a gente tem que fazer um esforço, a gente gastar um pouco mais para manter essas pessoas do nosso lado, que ajudam a pagar a conta da festa. Então, o segredo é isso. Cada vez mais, deixar a festa mais bonita, para que as pessoas se sintam num lugar diferente. Diferente. Mais alto, mais alto! Bom dia, está aqui o meu amigo Neves, está aqui o Gilberto. Nós que somos do rodeio, vivemos em festas, sabemos a função desses meninos. E aqui na Expo Fernandópolis não pode faltar, além de paramédica, além desses meninos, salvavidas. Mas vai explicar para vocês qual é a real função deles aqui dentro da Expo Fernandópolis. Explica para os nossos telespectadores, Neves. Qual é a função de vocês dois, especificamente, na Expo Fernandópolis? A gente faz a parte de prevenções do incêndio, faz a parte de vistoria do recíduo também, para ter o evento. E nós fazemos a parte de socorro também na arena, que é o procedimento que o Bombeiro Civil faz na parte de shows e eventos que tem no rodeio na nossa região. O que é obrigatório. O que é obrigatório. Hoje, se não tiver o Bombeiro Civil, não tem o evento. E a gente faz a parte de socorro na pista também. O Gilberto trabalha só em Fernandópolis ou outros eventos da região também? Eu faço vários lugares, várias regiões, aqui inteira, no estado de São Paulo. Ou até fora do estado também. E aí, gente, comissão séria que pensa na segurança do povo, tem que estar sempre contando com esses meninos. Parabéns a eles que fazem um trabalho digno e magnífico. Aqui, na Grande Expo Fernandópolis, para vocês, do SBT do programa Vaguinha Animal. Oito segundos é o limite. A relevância de pessoas como você, na sua profissão, estar marcando presença, para as pessoas que não entendem, a gente sabe hoje, não só obrigatoriamente dizendo, mas a real necessidade de vocês estarem aqui, caso precisem, estarem prestando os primeiros socorros. Bom, a gente está aqui para prestar os primeiros socorros, né? O que precisar, tanto aqui para os peões, que estão nas montarias, quanto lá em cima, para a população em geral, né? Se alguém precisar de socorro, a gente está aqui para isso. Se por um caso for alguma coisa mais grave, automaticamente já é encaminhado ao hospital, é isso? A gente encaminha para o hospital. Então tá aí gente, diretamente aqui da Expo Fernandópolis, Doutora Tamires aqui para o SBT Interior para o programa Vaguinha Animal. Oito segundos é o limite. Um dos maiores narradores de rodeio do país, está dentro da casa dele. A Expo Fernandópolis voltando e estando com a Arena. Chega de próxima alimentação, né? Vamos pegar no que ele que você sabe fazer, né? A todos vocês! Boa noite! 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 De tanto, espero eu que eu consiga Realmente Superar as minhas próprias expectativas Porque o coração, vou te falar a verdade Amigo, está a milhão por hora A cara chega a ferver, dentro de casa É como eu disse, a responsabilidade é maior Mas eu tenho um Deus muito forte Que vai me abençoar, vai me proteger E nós vamos tentar transmitir da melhor forma possível As 10 últimas montarias 5 de Boa e 5 de Cala